E agora a dança das cadeiras na Globo. A Sandy, você viu, sentou no colo da Fernanda Gentil, pra prestigiá-la. Será que ela vai ganhar o programa ou não? Então, o Mauro Naves vai abrir o jogo sobre essas mudanças do esporte lá na Globo, né? Muita gente tá mudando de área. Saiu do esporte pra ir pro entretenimento. O Ivan Moreira também saiu do esporte. O TV Fama encontrou Mauro Naves em São Paulo, na festa de estreia do espetáculo Mãe é Tudo Igual. Patrícia Naves, esposa do jornalista, é a protagonista do espetáculo e chegou toda deslumbrante na festa ao lado do amado. Que sucesso! Eu tenho que fazer a primeira pergunta. Mãe é tudo igual mesmo? É. Olha, é impressionante, porque não é muito difícil fazer, não. Eu me vejo o tempo todo na peça, então eu acho que as mães que forem assistir vão ter essa mesma sensação, tá? Uma das frases mais famosas é que a mãe é tudo igual, isso é um mundo de endereço, né? Então, deve ser tudo igual mesmo. Aproveitamos para falar com Mauro Naves sobre as mudanças no esporte da Globo. Está aí numa preparação, acabei de chegar do Rio, né? Fui acompanhar lá já todo o processo da seleção. Vamos ver se o Brasil consegue resgatar de novo o torcedor pra ele, se o Tite consegue fazer um time que desempenhe, que não só vença, mas que jogue bonito, pra... O torcedor depois da Copa ficou muito frustrado, né? O brasileiro não quer ganhar. A gente teve grandes talentos novos em outras Copas, como o Fernandinha Gentil, né? Que saiu do esporte e aí está engatando num novo projeto, no programa dela. Ah, eu acho que o esporte proporciona isso. Tem visto o Thiago Life, virou um grande apresentador, começou no esporte. Porque é uma coisa mais solta, né? Então quem mostra no jogo de cintura tem oportunidade, através do esporte, de mostrar o talento todo. Explorar bem o talento e depois ir pro entretenimento. E parece que está meio emperrado esse programa da Fernandinha, né? Vai dar saída, não vai? Então, eu estou muito por fora disso, porque isso acontece numa outra área agora, né? Que ela não é mais do esporte, né? Eu sei, tenho acompanhado, fizeram os pilotos, mas que ainda não decidiram. Mas não sei qual é a linha. A última vez que falei com ela, ela estava nesse projeto, mas há muito tempo que eu não sei nem como é a configuração desse programa. Ou mais cedo ou mais tarde, ela tem muito talento, vai sair algo legal, não tenho dúvida. Mas você não tem essa vontade também de ter um programa só teu? Já apresentou isso pra cá? Não, não apresentei não, porque é o seguinte, aí eu acho que cada um tem um perfil, entendeu? Eu gosto muito de ser repórter, eu gosto de perguntar, eu gosto de fazer o que você está fazendo, questionar as pessoas mais do que responder, entendeu? Na época a gente tem o Andreoli também, né? Enfim, todas essas mudanças que está tendo, inclusive, na casa, inclusive algumas demissões. Qual com medo de ser demitido também? Ah, eu tenho um contrato ainda mais três anos pra frente. Aí depois não sei, né? Com a idade que eu estou e pela reformulação que vai vir, né? Eu não sei o que vai acontecer. Mas agora a gente vai ter, a partir de junho, o Andreoli aqui, o Ivan Moré voltando pra reportagem. Ah, são mudanças, né? Que acontecem, mudam os chefes, aí vem sempre uma novidade ou outra, assim. Tem novas cabeças querendo fazer novos projetos. E aí a oportunidade de aparecer novas pessoas e quem sabe quadros novos. A televisão precisa ficar se reinventando a todo momento, né? Principalmente no esporte. Patrícia e Mauro foram casados por 18 anos e do relacionamento tiveram Raíssa e Maurício. Em 2014, a atriz e o jornalista se separaram após boatos de traição do marido. E só retomaram a relação após três anos. Ao TV Fama, eles falaram como passaram por cima de todos os problemas, fortalecendo o amor e a família. Gente, depois de todas as polêmicas, o amor renasceu? É, tá aí, tudo em casa, graças a Deus. Eu acho que isso demonstra a importância de se dar uma segunda chance, quando você gosta. Vocês parecem tão apaixonados, tão lindos ver vocês. Não, agora somos avós novamente, né? Raíssa, minha filha, Instagram tá chegando aí. Tá com cara de voo. Tô, tô acabado. Tchau, tchau, tchau.